Está ótimo, cara. Eu gosto muito de falar todos os dias sobre os assuntos mais terríveis. É uma pena que a sujeira da política nacional seja tão grande, mas eu acho que a gente precisa expressar isso para deixar as pessoas conscientes daquilo que está acontecendo. Assunto não falta. Às vezes eu acabo o programa, confesso, meu público sabe disso, é enojado, porque é muita picaretagem, mas eu me sinto fazendo aquilo que eu estou preparado para fazer, com boas companhias, o Fábio França, a Débora Alfano, que fazem o programa comigo. Então, é um momento bem legal. Tomara que tudo dê certo aí nessa cobertura da corrida eleitoral, porque tende a ser uma guerra suja entre tantos candidatos. E, obviamente, jornalistas independentes e incisivos como eu, mais combativos, do aspecto moral, inclusive, eles sempre são alvos de muita patrulha, muitos ataques, aquela coisa toda, distorção daquilo que a gente diz. Então, isso faz parte da nossa rotina, né, Monaco? Você sabe? Mas a gente vai desenvolvendo uma casca grossa e sabe já se posicionar em relação a essas coisas. Tu falou da sujeira, da política e tal, e tudo isso, mas tu imaginava que quando, na eleição de 2018, que a gente ia se tornar o que a gente se tornou? Se bem que, assim, a sujeira já vem de bem antes. É, eleições limpas eu acho que eu nunca vi, assim, tá ligado? Não estou nem falando de eleição, estou falando de... Ou uma política limpa. Estado mesmo, Estado. Estado limpo, é, eu não vejo também isso. Então, mas assim, mas rolava uma esperança, né, que o Bolsonaro, que o presidente, desse uma ajuda, uma limpeza moral da parada e tal. Tu acreditava nisso de verdade? Olha, os brasileiros tiveram uma esperança de mudança naquele momento, porque ele verbalizou muita coisa que atingiu ali os anseios e o sentimento de boa parcela da população naquele momento, porque a roubalheira ocorrida durante os governos do PT, elas atingiram uma magnitude imensa, elas foram descobertas, obviamente, a roubalheira já existia no Brasil, em outros governos, em outras épocas. Se você pegar a literatura, eu tenho citado nos artigos alguns autores antigos, Lima Barreto, Joaquim Nabuco, e aparece na obra desses autores as críticas à República desde o seu início, né? Estava lembrando hoje, talvez use aí nos próximos artigos, Paulo Prado também, que escreveu um livro extraordinário, que reflete muito aí o pano de fundo do que a gente vive hoje. Mas, naquele momento, o Jair Bolsonaro usou ali um discurso que já existia por parte de vários colunistas, como eu e vários outros até, que vieram antes de mim, e que não estava tendo representatividade na arena política. Então, ele surfou nessa onda, mas não quer dizer que ele, na vida prática, no seu repertório de votos e de ações concretas, ele fosse condizente com aquilo, tudo que ele estava falando. Então, havia diversos ruídos ali entre aquele discurso que encontrou um eleitorado e aquilo que era o Jair Bolsonaro. Algumas coisas foram apontadas ali ao longo da eleição e depois foram surgindo outras, como a própria ladroagem em gabinetes, que foi acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a começar pelo caso do Flávio Bolsonaro, e que fez com que ele tomasse atitudes completamente opostas àquilo que se prometia em campanha, principalmente em relação ao combate à corrupção, por exemplo. E aí há uma série de etapas e tal, das quais a gente pode falar, que eu falo há muito tempo, e que estão aí se consolidando hoje. Pois é. Eu sinto que o Bolsonaro passou, pelo menos o último ano, muito mais preocupado em salvar os dele, que nem ele falou lá naquela reunião, salvar os meus, do que em governar. É exatamente isso. Perfeita a sua colocação. Ele é movido, como muita gente em Brasília, pelo medo da cadeia e, a partir do momento que o filho dele ficou com essa possibilidade de ser preso, porque foi denunciado, por liderar uma organização criminosa que desviou mais de 6 milhões de reais dos cofres públicos da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, acusado de peculato, lavagem de dinheiro também. E aí ele precisou começar, precisou dentro da cabeça dele, evidentemente não era o certo a se fazer, a mover uma série de peças e se aproximar cada vez mais de uma série de pessoas que ele dizia que iria combater, principalmente nos métodos dessa velha política. E aí ele foi se tornando, quer dizer, a maquiagem que ele passou na campanha eleitoral foi escorrendo. Até às vezes falam em trocar de pele, eu prefiro falar isso, que a maquiagem escorreu. Quer dizer, aquele discurso que ele pegou ali emprestado de colunistas, de pessoas que apontavam essa lacuna de representatividade no debate público, de determinadas ideias, de determinados elementos. Aquilo foi jogado para a lata de lixo, porque o importante para ele era o filé mignon dos filhos, era manter a impunidade, manter longe da cadeia. E aí ele foi sancionando uma série de jabutis ali que foram inseridos, por exemplo, no pacote originalmente anticrime, proposto pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que estava ali tentando endurecer a legislação penal. Só que o Jair Bolsonaro, naquele momento, não interessava para ele endurecer a legislação penal, porque isso poderia colocar em risco a liberdade da família dele. Então, inseriram ali, por exemplo, a criação da figura do juiz de garantias, que divide a primeira instância em duas, sendo que a gente já tem quatro com toda essa lentidão, com todos esses espaços e brechas para as tramóias de bastidor. Então, eles queriam separar o juiz da fase de investigação, porque vários já eram incomodados por um juiz, que eles odiavam e tal. Então, queriam ter uma possibilidade de passar o caso para um outro juiz para sentenciar. E inseriram ali a restrição à prisão preventiva, a restrição à delação premiada. É, tudo fazia parte de um mecanismo que o Jair Bolsonaro precisava ativar ali para que a família dele não fosse pega. Aí você teve outras etapas, né? A própria sanção da lei de abuso de autoridade, em diversos pontos ali que tem esse nome bonito, né? Ninguém é a favor de abuso de autoridade, só que a questão é o texto. Você precisa ver todos os itens que são colocados. Então, eles sempre dão um nome lindo e maravilhoso. O nome da lei não descreve nada do que ela realmente era. Nada, é para enganar a gente ingênua, né? A gente tem que ler o que vai lá escrito. E aí você tem uma série de dispositivos ali que servem para cercear, para intimidar a atuação de investigadores, de juízes. Ele tirou o COAF do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é ali o Centro de Controle de Atividades Financeiras. O sistema bancário passa ali movimentações suspeitas, eles fazem um relatório. O relatório do COAF veio entre a eleição do Jair Bolsonaro e a posse, que foi quando foi detectada a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, que é o operador ali do gabinete do Flávio Bolsonaro. Toda essa história está muito mal contada, cara. É, e aí eles escantearam o COAF, não fizeram investimento num equipamento ali importante para detecção de lavagem de dinheiro. E isso foi culminar agora com a alteração da lei de improbidade administrativa também, para abrandar qualquer possibilidade ou tirar a possibilidade de punição de políticos pegos com mau uso ou desvio de recursos públicos. E teve a interferência na Polícia Federal, que é um caso escandaloso, ele queria trocar o superintendente da PF no Rio de Janeiro, quando justamente um dos casos envolvendo o Flávio Bolsonaro, porque é dividido em dois ali, você tem esse processo que agora o STJ está tentando varrer para debaixo do tapete, e você tem um desdobramento dele que é o inquérito eleitoral. Mas não conseguiu varrer para debaixo do tapete? Sim, de certa forma sim, com uma manobra, tem assim, todos os detalhes que eu estava analisando ontem e hoje, com uma manobra em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, que é muito engraçado, né? Tem gente que se deixa levar, se deixa engambelar pela retórica bolsonarista, eles posam assim de combatentes do Supremo Tribunal Federal, mas estão lá tomando cafezinho com o Gilmar Mendes, está lá abraçando sábado à noite de estófilo. Exatamente, essa é outra história que eu posso lembrar aqui com todos os detalhes, melar a CPI da Lava Toga. Mas, no Supremo, o Gilmar Mendes ficou responsável pelo recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado, retroativo, como a gente passou a chamar, que foi concedido para o Flávio Bolsonaro, que ele era deputado estadual, virou senador, mas os crimes acusados ocorreram durante o mandado de deputado estadual. Aí o que o Gilmar fez? Engavetou o recurso do MP. E ficou segurando lá na gaveta, enquanto, obviamente, o Gilmar passava a boiada dele, porque ele está sempre lá para blindar os velhos tucanos. Então, ele está sempre lá ajudando Beto Richa, Aécio Neves, Aloysio Nunes, José Serra. Ele se voltou contra a Lava Jato depois que a Lava Jato atingiu os tucanos. Antes ele era a favor, ele impediu o Lula de tomar posse como ministro, quando o Lula queria ter o foro privilegiado para escapar da cadeia. Então, o Gilmar Mendes engavetou. E aí...